Desconhecidos de Lisandra Magon de Almeida, Te mando meu mapa, meu currículo viti, Publico poemas de tempos distantes, Sirvo a melhor receita, Rio das suas piadas, E como quem não quer nada, encosto em seu braço, Sou toda sorrisos, desafino, choro, Mas eu não te conheço, você diz. E eu desisto, falta interpretação de texto.